Fala aí meus chapas, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o Ancivi News, trazendo algumas novidades, né? Algumas coisas que chegaram nas últimas atualizações. Dessa vez chegou uma atualização aqui que eu achei bem interessante, bem legal, tá? Que é a função de escolta, tá? Então como é que funciona aqui essa função de escolta? A gente tem que ter aqui uma unidade militar, tá? E uma unidade civil, certo? Então você coloca ela no mesmo hexágono que tá a unidade civil, que pode ser um trabalhador, pode ser no caso aqui um colonizador, tá? Você vai vir aqui e clicar em formação de escolta, tá? Então pra todo lugar que essa unidade civil for, vai a escolta, né? Acompanhando, né? Aí, essa unidade. Deixa eu só passar esse turno aqui que a gente vai ver o arqueiro aqui sair. Vamos colocar ele aqui próximo ao trabalhador. Opa, volta aqui, trabalhador. Então tá aqui, né? Vamos mais uma vez aqui na função de escolta. Quando você tem a unidade automatizada, isso aqui vai ser muito bom, tá? Pra você, por exemplo, deixar sua unidade aí trabalhando tranquilamente, tá? Sem o risco de ser sequestrado por bárbaros, tá? Porque todo o dano que eventualmente iria pra o trabalhador aqui, no caso, né? Quem vai absorver o dano aqui é a unidade militar, tá? Então, vamos movimentar aqui, só pra gente ver como é que funciona, né? Bem simples mesmo. Como o UnSiv se propõe a ser, né? Deixa esse trabalhador aqui no centro da cidade, porque tem os bárbaros aqui já. Eu cliquei em... selecionei bárbaros enraivecidos, tá? Então, eles estão ao redor aqui. Então, só demonstrando mesmo aqui como é, né? Simplesmente, vai acompanhando aí. Já que terminou o trabalho do colonizador ali. Então, o guerreiro já tá livre ali, né? Vamos ver aqui. Só falta esse aqui embaixo agora, né? A Babilônia já mandando mensagem ali pra não povoar terras próximas a ela. Vamos lá, né? Aqui, mais uma vez, formação de escolta. Então, vamos ver aqui a reação próxima a um bárbaro. Deixa esse trabalhador... Ou esse guerreiro aqui, modo de defesa. Esse aqui, trabalhador automatizado, né? Então, vai acompanhando, né? Como eu já mostrei aqui. Vamos selecionar qualquer uma mesmo aqui, né? Só um jogo demonstrativo. Então, tá aqui. Então, essa função, basicamente, é isso mesmo. Função de escolta, né? Propriamente dita. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo Anciv New, ou o próximo vídeo, tá? A gente se vê. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.